Agora futeu já era Agora futeu já era Agora futeu já era A novinha faz um trenzinho Isaac for te chamar Futeu 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 Isaac for te chamar Então vem cachéra que a novinha Tu vai bater Foi jogar, foi jogar, foi jogar, foi jogar, foi jogar dentro das meninas Que estão aqui Querendo MC Querendo DJ Querendo Patrão Então O DJ Isaac vai comer sua bucena Vai, vai, vai Vai, 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 vai Cuma sua bucena Vai, 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 vais Não tem trenza Vai em pé Vai, vai, vai Não tem trenza Vai em pé Goto a tatuacinha pro lado Seンタ, que segre, secessivo Dos arquразу E não tem segredo, é tapa na cara pro sol, de cabelo, da pinha, na bunda e nem guarda no creme Tapa na cara pro sol, de cabelo, da pinha, na bunda e nem guarda no creme Toma no ente, vai, vai, toma no ente, toma, toma no ente, toma no ente, toma no ente, vai, vai Vem lá dentro das meninas Agora futeu, já era, agora futeu, já era, agora futeu, já era Novinha faz o trenzinho, o Isaac for te chamar Futeu, 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 futeu O Isaac for te chamar Então vem caché aqui, novinha, tu vai bater Foi jogar, foi jogar, foi jogar, foi jogar, foi jogar dentro das meninas Que estão aqui, querendo MC, querendo DJ, querendo patrão, então Agora futeu, já era DJ, o DJ Isaac, começou a bucena Vai, 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 vai Começou a bucena Vai, 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 não tem plata, vai em pé Vai, 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 não tem plata, vai em pé Ta calcinha pro lado Seque, que seque, seagna e seu punto Isaac não tem segredo É tapa na cara para o sol, cabelo da pinha, na bunda e nem guarda no creme Tapa na cara, puxa os cabelos, tapinha na bunda e liguado no creme Chama-lhe-te, vai, vai, chama-lhe-te, vai, chama-lhe-te, chama-lhe-te, vai, vai Vem lá dentro das meninas